Boa noite, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, público que nos assiste, público que nos assiste pelas redes sociais. Aparecer o projeto de lei nº 3, barra 2024, autoriza a chefe do Poder Executivo a conceder revisão geral anual aos servidores municipais e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Relatório. Em relação ao presente projeto de lei, o mesmo encontra-se amparado pelo direito vigente, revestido-se de legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Isto posto, após análise de parecer jurídico, as comissões opinam pelo parecer favorável e recomendam a sua aprovação. Este é o nosso entendimento. Sala das Sessões, em 19 de março de 2024. Vai assinado pelos vereadores. Eduardo Belmiro da Silva Júnior, PP, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Vereador Nen Macario da Silva, PDT, Vereador Miguel José dos Santos, PTB, Vereador Manuel Batista Teixeira Sobrinho, PDT. Tenho dito, senhor presidente. Provisito ao seu secretário que faça a leitura do parecer ao projeto que irá em votação. Parecer ao projeto de lei nº 3, barra 2024. Autores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder revisão geral anual e servidores municipais e da outra providência. De autoria do Poder Executivo. Relatório. Em relação ao presente projeto de lei, o mesmo encontra-se amparado pelo direito vigente, revestindo-se de legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Isto posto após análise e parecer jurídico, as comissões opinam pelo parecer favorável e recomenda a sua aprovação. Sala de Sessões em 19 de março de 2024 vai assinado pelo excelentíssimo vereador Eduardo Belmiro da Silva Júnior, PP, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e membro também. Vai assinado pelo excelentíssimo vereador Neymar Cario da Silva, PDT, membro. Vai assinado pelo excelentíssimo vereador Miguel José dos Santos, PTB, membro. E vai assinado pelo excelentíssimo vereador Manuel Batista Teixeira Sobrinho, PDT, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco em votação o referido parecer em discussão. Em votação. Vereadores que a aprova permaneça com cinco outros contratos e se manifeste. Aprovado o parecer.